Música Quem quiser encontrar a santa salvação, vá ao Monte Salomão, no Monte Subiu Alto, no Monte das Oliveiras, onde Jesus descansou. O grande grito que deu a Virgem Maria pedindo pelas almas para elas encontrar a salvação. Acordou São Gabriel, acordai São Gabriel, vem ver a Virgem Maria e as santas almas, que não sei se dorme ou vigia. Não durmo nem vigio, respondeu a Virgem Maria, só vejo as almas que fazem ruídos e correntes e dentes que se rindem, arrastando as roupas das pessoas e deixando-as doentes. É quando vejo São Miguel, pondo os pés das almas nas balanças, os pecados eram tantos, foram com eles ao chão. A Santa Virgem Maria vem do sofrimento, pois o manto ficaram ao chão. Os pés suspenso e com a graça de Maria, esta alma encontrará a salvação. São Miguel lhe diz, as portas das santas almas batem a toda hora, é o Senhor Deus. As almas santas lhe perguntam, ó Deus, o que queres agora? E Deus lhe responde, quero que te confesse e deixe a vida de fulano e a retire toda doença que nele trouxeste. A alma perdida, saia dessa vida, desse cristão e venha encontrar a salvação de Jesus Cristo verdadeiramente. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho